É isso aí rapaziada, instrumento bonitão, totalmente reformado Aí você pode tá comprando diretamente no meu site lá www.emersonbrasamusic.com.br Isso aqui é relíquia, isso aqui é meio caro Relíquia pra rapaziada aí, que filma aí os detalhes Beleza? Instrumento bonitão, bandolim napolitano, beleza? Totalmente reformado aí Dá uma tocadinha no som dele aqui ó Acabei de colocar as cordas, então as cordas estão voltando Dó maior, 4x7, Ré menor Sequência quadrada de Dó maior aí, beleza? Solinho aqui ó Beleza galera? É isso aí, é só entrar no meu site e dar uma pesquisada lá no instrumento Pra ver que esse instrumento é raríssimo Década de 50, rapaziada que conhecem sabe Instrumento meio caro, bonitão hein? Só entrar na minha loja lá www.emersonbrasamusic.com.br Valeu